Beleza, senhora, que bom. Hoje tô aqui com mais um vídeo de... Mostrando o céu. Mano, olha esse céu, cara. É que aqui na gravação não dá pra ver direito, mano. Aí tá um céu tão lindo, cara. Tá com as nuvens, mano. Aquelas nuvens, zona. Com... Com o céu laranja e tem roxo. Misturado com rosa. Com azul. Mano, tá o céu mais lindo, cara. Pera aí. Mas enfim, galera. É que aqui na gravação fica muito ruim, cara. Mas tá um céu muito bonito. Ó, ó a água. Aqui dá pra ver melhor. Mano do céu. Eu fico impressionado com essas coisas, cara. Eu gosto muito de folha e sol. Muito bonito. É isso. Dá like. Dá like se você gosta da natureza. Até.